Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aí para o canal. Como eu prometi para vocês, hoje nós vamos fazer o teste na prática da isca Serreal da Camalesma. Já fiz o review, dá uma olhadinha, vai ter aqui no final do vídeo para você assistir, ou você vai lá no canal e olha, mas é uma isca Stick, meio Zara, meio Stick, com flutuação super rápida. A isca é muito boa, pega muito bem, muito espetacular para tocar na areia e pega muito bem também roubá-lo. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum peixinho. Deixa eu só ajeitar o barco. Vamos jogar aí, se quiser mostrar, essas estruturas aí. Hoje não é uma maré legal, uma maré que corre muito, água muito suja, mas o tempo está bom. E esses últimos 15 dias praticamente só choveu, por isso que inclusive faz tempo que eu não tenho vídeo no canal, porque fica difícil de gravar. Eu não gosto só de ficar gravando vídeo também de bancada, eu gosto de mostrar uma parte mais prática. Vocês também preferem isso, já falaram para mim, né? Então vamos mostrar a isca Serreal, o nado dela, na prática. Então é uma isca muito bacana, né? Se você jogar, colocar na água aqui, você vai ver que ela fica bem de pé, bem de pé mesmo, o que indica a flutuação bem rápida, né? Consegue fazer a chamadinha, consegue trabalhar. Vamos jogar lá, vamos ver se a gente consegue encontrar um peixe. Maré não está boa, a cor da água está ruim, a pressão está variando bastante, mas faz parte, vamos ver, pelo menos vocês vão conseguir ver o trabalho da isca, e aí fica bem bacana para vocês conhecerem a isca. Já fiz o review, agora vamos ver na prática. Vamos começar, vamos lá. Ó, bateu, hein? Opa, vamos lá. Bateu o peixe. Opa, deixa eu ir um pouquinho para cima aqui, que está pegando na água. Eu estou com uma vara um pouquinho mais mole. Trabalhar mais rápido. Agora eu vou trabalhar um pouco mais lento, porque o peixe que subiu é um peixe grande, não é um peixe pequeno, não. O problema é que eu acho que ele sentiu o anzol, né? Aí fica difícil para ele voltar. Vamos ver. Naquele cantinho ali, ó. Puxar o barco um pouquinho para frente, gente. Tentar jogar naquele outro buraquinho ali na frente, vamos ver. De repente a gente tem uma coisa que não subiu mais, pode ser que seja aquele que bateu seja um filho único, né? E como ele sentiu o anzol, realmente fica mais difícil. Geralmente ele abandona, né? Ele afunda, vai se recuperar. E não quis mais saber. Vamos tentar aqui nesse outro buraco aqui, ó. Vamos ver se sai alguma coisinha. Vou deixar descansar aí e depois mais para frente. A gente pode até tentar voltar, caso interesse. Vamos tentar esse buraquinho aqui agora. Vamos ver. Ó, ó, ó. Bateu o peixe de novo. Mas o peixe está manhoso para caramba, né? O peixe está bem manhosão, porque... Quando varia a pressão, a água suja. O peixe fica mais manhoso mesmo. Fica mais difícil de conseguir pegar ele. Principalmente na superfície, né? Se a gente tiver com uma isca de meia água, ainda facilita um pouquinho. Mas você viu que subiu de novo. Vamos tentar mais fundo agora. Trabalhar mais lento. Você vê. É igual aquele outro. Esse não sentiu anzol, não. Não deu tempo de ele sentir anzol. Mas ele está dando uma chance só. Ele ataca. Aquele ataque meio assim, sabe? Eu vou atacar porque eu tenho que atacar. Não é aquele ataque para pegar a isca, né? Mas isso mostra a eficiência da isca que eu estava falando para vocês. É uma isca muito eficiente. Mesmo em condições ruins, você ainda tem ação, sabe? A vantagem é que o sol está mais baixo. E eu acho que deve estar dando para vocês enxergar a isca bem legal, né? Olha, bateu de novo. Esse que bateu agora não é o mesmo peixe, não. Esse que bateu agora é bem pequenininho. Estão chegando umas galhadinhas aqui. Vamos ver se a gente consegue achar um peixinho. Você percebe que a flutuação dela é bem rápida, né? E é uma isca que espalha bastante água, chama bastante atenção do pesqueiro. Porque como a condição hoje está bem ruim, como eu já comentei com vocês, Ainda uma isca desse tipo, com flutuação bem rápida, que espalha bastante água, que chama bastante atenção, faz bastante barulho, ainda é um pouco mais eficiente do que um stick, vamos dizer assim, comum, né? Tem a tendência de ser um pouco melhor. Mesmo num dia ruim, você viu que a gente teve duas ações. Vamos ver se a gente consegue, nesses pontinhos novos aqui, acertar alguma coisinha, né? Ó, pegou. Nossa, que grande, hein? Meu Deus do céu. Você é folgado, hein, meu amigo? Como é que você faz isso, hein? Me fala. Tirar essa isca daqui. Mostrar o peixe pra vocês. Olha o tamanho do gigante. Olha isso. Nem um palmo tem. Tem cinco dedos. Vai nadar, vai. Tadinho. Vamos ver se a gente pega um peixinho um pouquinho maior, vai. Deixa eu só tirar quem enroscou aqui. Vai pra você ver, né? O robalo, dizem que o robalo não é... Não é agressivo, né? Um peixe desse tamanho atacando uma isca desse tamanho. A isca praticamente é quase o tamanho dele. O peixe, geralmente, quando a pressão varia demais, o peixe não sobe tanto. Ele acaba pegando um pouco mais embaixo. Então, eu estou deixando a linha um pouco mais frouxa e trabalhando ela mais embaixo um pouco. Tá vendo? Mesmo sendo um stick com flutuação bem rápida, você consegue fazer a chamada muito bem feita, porque espalha muita água. E consegue, deixando a linha frouxa, fazer ela afundar um pouco mais e depois trabalhar embaixo. É uma condição interessante para um dia de variação de pressão. Então, fica a dica aí para vocês também. Não foi nenhum gigante, né? Foi, sei lá, um robalinho modelo, talvez, 2019, 2020. Se a gente pode dizer assim. Mas já deu para ver que a isca é eficiente, pessoal. Eu já peguei bons robalos com ela. Você pega um dia com condição normal, a tendência é você pegar muito e muito bem com ela. Porque é uma isca bem versátil. Esse fato de ela ter a flutuação rápida, se você souber tirar proveito disso, vale sim bastante a pena. Trabalhar um pouco rápido só para fazer barulho. E agora vamos arremessar no lugarzinho certo. Vamos passar por uma galhadinha ali na frente. Geralmente bate uns peixinhos. Vamos ver se a gente tem sorte, né? Estou tentando fazer a chamadinha e afundar um pouco a isca. A gente já viu que deu certo, né? Então... Olha, subiu o peixe. Porque eu afundei. Peixe pequenininho também. Vamos tentar naquele outro galhinha ali. Que aí subiu, mas subiu muito pequenininho. Então eu vou mostrar a mesma coisa, mas não adianta. Ó, pegou. Tá paradinha, hein? Ó, dá show, né? Não é grande, mas já é bem melhor que o outro, né? Você vê, ele está tão manhoso, que eu parei a isca, aí ele bateu, né? Pela condição mesmo, né? A condição que eu estava comentando com vocês. Essa condição de pressão variando demais. Chove, para, chove, para, chove, para. Água suja. Água suja você consegue resolver exatamente com uma isca assim. Uma isca que faz bastante barulho, flutuação bem rápida, né? Agora, aqui, ó. Ser real da camalesma. Isca muitíssimo boa. Mas muitíssimo boa mesmo. E você? Vou mostrar para você para o pessoal. Você que é o ator principal. Calma que eu já vou devolver você. Peixinho bonitinho, pé vinha, tá? Pé vinha. Você vê que aqui a angulação é diferente. Ele tem a cor um pouco mais cinzentado. E a linha um pouco menos, assim, visível que a do Flecha, né? O Flecha é mais alongado e mais agressivo também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita. Essa isca nós temos aqui no www.espaçopesca.com.br. Deixa eu devolver você. Você está muito a risco. Deixa eu devolver você. Vai para lá, vai. Vai nadar, vai. Vai embora. Você tem no www.espaçopesca.com.br Aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link da isca para você lá. Tem várias e várias cores. É a isca que é muito, muito boa. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!